Você sabe a história do Dia Internacional das Mulheres? A reportagem que vamos acompanhar agora conta este episódio de muita dor para dezenas de mulheres, mas que é lembrado até hoje. Assista comigo. No dia 8 de março de 1857, operários de uma fábrica de tecidos na cidade norte-americana de Nova York fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução na carga diária de trabalho para 10 horas, pois as fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário, equiparação de salários com os homens, pois as mulheres chegavam a receber até um terço do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho e o tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas, num ato totalmente desumano. Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem às mulheres que morreram na fábrica em 1857. Mas somente no ano de 1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas. Ao ser criada esta data, não se pretendia apenas comemorar. Na maioria dos países, realizam-se conferências, debates e reuniões, cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe, um dia terminar com o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem em muitos locais, com salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nesta história. Podemos dizer que o dia 24 de fevereiro de 1932, foi um marco na história da mulher brasileira. Nesta data, foi instituído o voto feminino. As mulheres conquistavam, depois de muitos anos de reivindicações e discussões, o direito de votar e serem eleitas para cargo no executivo e no legislativo. E até hoje, a mulher busca romper barreiras e reconhecer o seu espaço e valor na humanidade. Mulher! 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 Mulher!